Bom gente, boa tarde. Vocês sabem que eu sou um cara que trabalho muito, gosto de espalhar alegria, afinal esse é o dom que Deus me deu. Mas hoje aqui eu venho abrir meu coração sobre uma angústia muito grande. Quando somos pessoas públicas, a nossa vida acaba virando uma vitrine, faz parte do meu trabalho e eu entendo muito bem. Mas algo que me dói muito é ver que eu estou sendo julgado sobre esse assunto da minha vida particular, mesmo sem eu ter me pronunciado. E toda história que se conta, existem três lados. Duas versões e a verdade. E o tempo é o senhor da razão. Gente, é difícil demais estar aqui falando com vocês sobre isso. Eu me mantive em silêncio durante todo esse tempo. Porque por mais que eu seja uma pessoa pública, eu não queria que meus filhos sofressem as consequências dessa fama. Por isso que quando surge qualquer assunto que diz respeito a eles, eu acho que a melhor forma de se resolver é que eles sejam o menos afetado possível. Em respeito aos meus familiares, que durante todo esse tempo que não entendem o porquê de eu não ter me pronunciado, e aos meus fãs, eu digo para vocês que eu preferia passar por tudo isso sem me manifestar. É muito difícil ver tudo isso que vem sendo publicado, tudo isso que vem sendo falado. Mas eu entendo que o Yudi não vai ter essa idade para sempre, ele vai crescer. E o que eu não quero jamais é que ele veja o pai falando da mãe. Hoje, graças a Deus, eu trabalho muito para dar o melhor para eles. Tudo que eu tenho é deles. Tudo. E eu trabalho para isso. Os meus filhos sempre vão ter o melhor que puder dar. Por isso que me dói muito ver essa injustiça perante o meu papel de pai, que todos os dias eu tento exercer com o maior amor do mundo. Muita gente conhece a minha história, sabe que eu não nasci em berço de ouro, lutei muito para chegar até aqui, junto com a minha família, e eu quero ser essa referência para os meus filhos. Em 2012, com o filho da minha união estável, todas as minhas obrigações foram definidas pela justiça, inclusive a pensão. Em 2015, eu não queria estar aqui, gente, falando sobre isso, gente. Em 2015, quando, graças a Deus, a minha vida começou a mudar, além do acordo sobre a pensão, eu passei a oferecer um valor a mais, além de tantos outros pedidos. Então, quero deixar bem claro que não foi só 10 salários. Então, gente, a única coisa que eu quero é que tudo isso seja regularizado. eu nunca vou deixar faltar nada para os meus filhos. Nunca. Por se tratar de um processo que corre segredo de justiça, eu não posso estar aqui detalhando muita coisa, mas vocês podem ter certeza de uma coisa, que o que for melhor para o meu filho eu vou fazer. Era um pedido do meu escritório que eu viesse morar em São Paulo quando, graças a Deus, as coisas começaram a mudar. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, são de alguns momentos que eu vivo com os meus filhos. Só quem é pai sabe. O prazer de levar o filho para a escola, esses são os momentos que eu não abro mão e jamais vou deixar que isso deixe de acontecer, independente de qualquer coisa. Porque isso, para mim, não tem preço. Eu sei que muitos de vocês gostariam de compreender mais a fundo toda essa situação, mas eu não acho saudável para o futuro dos meus filhos tornar isso ainda mais exposto. Os meus filhos não precisam passar por isso, a minha família não precisa passar por isso e hoje, com todo esse acesso à internet, é impossível preservar, blindar eles de toda essa situação. Então, não venham aqui com coisas que me defendam por um lado, mas que por outro exponham mais ainda tudo isso que tem acontecido. nem tudo que vocês estão lendo aí, vocês podem levar em conta. Eu preciso dizer, eu quero dizer, gente, que o meu relacionamento não acabou da noite para o dia, eu não estava feliz comigo mesmo, eu não sou um cara perfeito, eu sou um ser humano, mas desde quando eu comecei a colocar desde quando eu comecei a colocar Deus na minha vida, muita coisa mudou e hoje, graças a Deus, eu tenho um casamento blindado, uma família abençoada, sou um cara feliz e agradeço muito a Deus por tudo que eu tenho vivido hoje. Hoje eu tenho minha consciência tranquila, o tanto que eu me esforço para ser um pai incrível, ser um homem de família e que ama incondicionalmente todas as pessoas que fazem parte desse laço. Eu queria dizer que eu me sinto muito triste por ser julgado por algo que eu não sou, mas por um lado também eu entendo durante todo esse tempo de nunca ter me pronunciado, mas como eu já disse, eu preferia passar por tudo escalado, mas as coisas tomaram uma proporção que não tinha outra forma a não ser de vir aqui e poder falar também. Quero muito agradecer a todos os meus fãs, a todos os meus amigos, a todas as pessoas que nesse momento difícil vocês são o meu maior patrimônio. Muito obrigado por todos os abraços, por todas as palavras de carinho, por todo o apoio, por tudo que eu vi, por tudo que eu ouvi no camarim, eu fico aqui lembrando, o quanto foi importante, o quanto eu me sentia forte para subir no palco, porque naquele momento quando algumas fãs perguntavam, algumas pessoas, você está bem? E eu respondia que sim, né? E vocês diziam, ah, estou com você, viu? A gente sabe que você não é essa pessoa, então isso daí serviu muito para que eu subisse no palco forte e que eu conseguisse realizar o meu show. Então quero dizer o quanto eu amo vocês. Esse momento tem servido muito para ver o quanto eu sou amado e eu quero dizer o quanto eu amo vocês também. Quem me conhece, quem me acompanha pelas redes sociais sabe, dá para enxergar um pouco da relação que eu tenho com os meus filhos. Mais uma vez quero afirmar aqui para vocês que nunca vou deixar faltar nada para eles e o que eu mais quero nesse momento é que tudo termine bem, é que tudo termine em paz. Muito obrigado, um beijo para todos vocês e que Deus abençoe.